Música Taxa de desemprego entre os jovens está caindo Deu a oportunidade de mostrar que não só os qualificados, mas sim os jovens tem a capacidade de estar trabalhando Mas um alerta, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente Na medida em que ele está, digamos, tem um curso técnico, um curso de formação de boa qualidade Ele vai certamente ter a oportunidade dele no mercado de trabalho E você vai ver também Brasil é o quinto produtor mundial de leite Foram mais de 32 bilhões de litros só no ano passado E uma reportagem especial sobre o projeto de integração do Rio São Francisco Que pretende levar água a 12 milhões de pessoas O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Mais de 22 milhões de pessoas trabalham com carteira assinada hoje no Brasil Só no ano passado, mais de um milhão de pessoas foram contratadas Muitas dessas vagas foram preenchidas por jovens Há três anos, Mário é auxiliar de garçom O jovem de 21 anos tem o segundo grau completo E conta que quando foi contratado, não tinha experiência alguma na área Mário reconhece a oportunidade que foi dada a ele Acho legal porque ele me deu a oportunidade de mostrar que Não só os qualificados, mas sim os jovens têm a capacidade de estar trabalhando Jovens como Mário, que tem entre 18 e 24 anos Encontram cada vez mais espaço no mercado de trabalho A taxa de desocupação entre essa faixa etária caiu de 23% em 2003 para 13% no ano passado Por trás do crescimento do mercado interno, ele abre oportunidade de geração de emprego Porque as pessoas vão sendo chamadas para dentro desse mercado E na medida em que essas pessoas especializadas não tem mais, não existe mais disponibilidade Você começa a chamar os jovens para também participar desse esforço Treinando esses jovens e incluindo esses jovens no mercado de trabalho E o economista faz um alerta O jovem tem que estar atento a um mercado cada vez mais exigente É importante que o próprio jovem também fique atento às oportunidades de treinamentos Porque existe uma série de alternativas e de políticas públicas orientadas para isso E na medida em que ele está, digamos, tem um curso técnico Um curso de formação de boa qualidade Ele vai certamente ter a oportunidade dele no mercado de trabalho No ano passado, mais de 360 mil pessoas receberam o seguro do DPVAT Que é pago em casos de acidentes de trânsito com morte Casos de invalidez permanente e também para reembolso de despesas médicas O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde Como o quinto país em mortes no trânsito As motos são os veículos que mais causam acidentes com lesões permanentes E foram responsáveis por 66% das indenizações pagas pelo seguro DPVAT Mas você sabe o que é o seguro DPVAT e quem tem direito a receber? Esse imposto realmente eu não sei para onde vai não Eu não sei nada, nem informação É tipo uma indenização, né? Caso de morte, alguma coisa desse tipo, né? O seguro DPVAT é obrigatório É pago pelo proprietário do veículo anualmente ao DETRAN local Parte dos recursos arrecadados são utilizados para indenizar vítimas de acidentes Em três situações Familiares em casos de morte no trânsito Neste caso, para recorrer o seguro É indispensável o boletim de ocorrência do acidente E a certidão de óbito Quando o acidente causa invalidez permanente Neste caso, para receber o seguro É preciso, além do boletim de ocorrência De um documento que comprove o primeiro atendimento hospitalar E também pode receber o DPVAT quem pagou do próprio bolso serviços médicos Após sofrer acidente de trânsito Neste caso, é preciso apresentar os comprovantes das despesas médicas O prazo para pedir a indenização é de três anos a partir da data do acidente Não é necessário recorrer à justiça Nem contratar ninguém para receber o seguro Basta procurar um ponto de atendimento do DPVAT Quem tiver dúvidas sobre como receber o seguro DPVAT Pode ligar para o telefone que aparece na tela Computadores velhos, televisão quebrada, pilhas usadas Material que vai ser descartado Em todo o mundo, esse lixo eletrônico deve chegar a 40 milhões de toneladas por ano Segundo o relatório das Nações Unidas Uma iniciativa aqui em Brasília está tentando diminuir esse problema Que ameaça o meio ambiente Esse salão de videogames antigos em Brasília Organizado pelo Ministério da Cultura e Banco do Brasil Atrai gente de todas as idades Mesmo aqueles que nem eram nascidos Quando os jogos eletrônicos começaram na década de 1960 As máquinas que poderiam ser sucata Aqui deram lugar à diversão A exposição reúne 120 jogos que um dia já estiveram no auge Mas com a constante evolução tecnológica acabaram virando peça de museu Essas relíquias também trazem à tona uma pergunta Afinal, o que fazer com o chamado lixo eletrônico? É a chamada logística reversa Que significa fazer o descarte adequado de materiais que podem ser prejudiciais ao meio ambiente Como pilhas e metais pesados A exposição montou um posto de coleta para estimular a doação desse tipo de material Anderson decidiu se livrar da velha impressora É muito bom, não só para não agredir o meio ambiente Como já tira esse peso de casa, que não estava utilizando É bom trazer para cá O objetivo é que a gente possa receber equipamentos de informática Que as pessoas tiram de uso e muitas vezes ficam encostadas em casa E eles possam ser reaproveitados e depois destinados à utilização em outros espaços De inclusão digital, telecentros, escolas públicas Tudo que é recolhido passa por uma triagem e segue para uma estação de reciclagem Jovens selecionados para o projeto fazem a limpeza e o reaproveitamento das máquinas Muitas ficam prontas para serem usadas novamente Eu achava que estragou, acabou, sabe? É muito interessante a forma com que a gente pode recuperar sim Trabalhar com coisas que já não tem mais utilidade para essas pessoas E que a gente pode fazer o reaproveitamento E o que não tem mais conserto vai para locais adequados Isso aí danifica demais o meio ambiente Muito metal pesado nas placas-mãe no monitor E aqui a gente, quando não é reaproveitado o material A gente faz o descarte nas cooperativas certificadas Então eles não vão para lixões, não vão para atrapalhar o meio ambiente Para estimular iniciativas como essa de destinação do lixo eletrônico O Ministério do Meio Ambiente criou grupos de trabalho Que estudam a implantação da logística reversa O que o Ministério do Meio Ambiente se preocupa nesse momento É de ter um modelo de governança bem desenhado Com as suas responsabilidades bem amadurecidas E com isso nós não tenhamos dificuldade O cidadão não tenha dificuldade alguma no momento do descarte Ele receba a informação corretamente Faça o descarte corretamente E aí começa a cadeia de retorno daquele produto Como resíduo dentro do processo Se todo mundo fizesse isso aí O mundo seria muito melhor O Brasil está construindo 14 das 50 grandes obras De infraestrutura e energia em andamento no mundo Das 15 maiores usinas elétricas Seis estão no Brasil Com destaque para a construção de Belo Monte É o que mostra um estudo do Ministério da Fazenda Dos 16 maiores projetos de investimentos em transportes Quatro estão no Brasil Dois relacionados à ampliação da malha ferroviária Um ao sistema metroviário E outro à construção de rodovias pelo país Outro destaque do balanço É a expansão de portos Como o de Santos O estudo também chama a atenção Para os investimentos da Petrobras Em plataformas e nos navios plataformas Que somam 40 bilhões de dólares E a previsão é que nos próximos anos O país conte com mais investimentos No setor esportivo 33 bilhões de reais Serão destinados à realização da infraestrutura Da Copa do Mundo de 2014 E 117 brasileiros já tem vaga garantida Nas disputas paralímpicas de Londres Que serão entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro De acordo com o Ministério do Esporte Esse número deve aumentar A meta neste ano é prezar mais a qualidade do que a quantidade O país já está qualificado em 15 modalidades Além disso, o Brasil ainda tem chances de mais vagas Na esgrima, tiro com arco, alterofilismo E tênis em cadeira de rodas Neste carnaval, o Ministério da Saúde Intensificou o trabalho de distribuição de camisinhas E de materiais de conscientização sobre a AIDS Principalmente para os mais jovens Quem acha que em Brasília não tem carnaval Está muito enganado O pacotão é um dos maiores blocos de Brasília Há 34 anos garante irreverência à capital do país Mas para os foliões pularem o carnaval Sem consequências indesejadas no decorrer do ano A prevenção é o melhor sambirredo Com ações de mobilização, testagem e distribuição de preservativos Em cidades como Olinda, Rio de Janeiro, Salvador e Recife Tradicionais na folia O Ministério da Saúde aproveitou o carnaval deste ano Para intensificar a campanha de prevenção As doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS Com o slogan, na empolgação vale tudo Só não vale sem camisinha, tenha sempre a sua O foco é o público formado por jovens homossexuais de 15 a 24 anos O governo escolheu este segmento porque entre 1998 e 2010 Aumentou em 10% o número de casos de AIDS entre jovens gays de 15 a 24 anos No mesmo período e na mesma faixa etária A incidência da doença reduziu 20% entre os heterossexuais A campanha do Brasil dá prosseguimento ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS Lançada no último dia 1º de dezembro E o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes Estima que cerca de 180 mil turistas estrangeiros desse segmento estiveram aqui durante o carnaval As cidades mais procuradas foram Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Recife, Paraty e Búzios Segundo a Organização Mundial de Turismo, os turistas do segmento LGBT representam 10% dos viajantes no mundo E gastam cerca de 30% a mais que os turistas de outros perfis Em média, cada turista LGBT que vem ao Brasil gasta 2.200 dólares em 5 dias de folia carnavalesca Sabia que o leite que você compra no supermercado foi submetido a um rígido controle sanitário para evitar doenças? Existem em todo o país cerca de 1.500 estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura Que recebem e processam o leite Os cuidados começam cedo, ainda na ordenha, quando é retirado o leite da vaca O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo No ano passado foram 32 bilhões de litros, segundo a Embrapa Nos supermercados, muitos consumidores não prestam atenção ao selo do Sistema de Inspeção Federal Mas ele indica que antes de chegar ao consumidor, o produto foi aprovado no controle de qualidade Dificilmente eu olho Já tinha prestado atenção nele, não? Não, não tinha Até porque essa sigla é o que? É Serviço de Inspeção Federal Esta fazenda no Distrito Federal produz 600 litros de leite por dia O processo de ordem envolve uma série de cuidados Primeiro os animais recebem um composto para controle de carrapatos, mosca de chifre e berne Depois são higienizados O passo seguinte é um teste para saber se o animal tem mastite Uma inflamação na glândula mamária que pode contaminar o leite Por fim, um banho de iodo para desinfetar O ambiente da ordenha também recebe atenção e é lavado continuamente O leite que você toma é o mesmo que todo mundo vai ingerir esse leite Então por isso que é muito importante a higiene Para você saber que o leite que você está consumindo com a sua família É o leite que uma pessoa lá fora vai consumir Que seja um leite de ótima qualidade Daqui o leite segue para a unidade da fazenda onde é feita a pasteurização Depois passa por análises laboratoriais que podem identificar eventuais contaminações por bactérias Se estiver tudo em ordem pode seguir para comercialização Ou ser transformado em queijos e iogurtes por exemplo Todo o processo é fiscalizado periodicamente pelo Ministério da Agricultura O Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura Fiscaliza a higiene, as análises de laboratório O local onde os animais são criados e as rações Cuidados importantes para garantir a saúde das pessoas Se eu tomo um leite desse que não é de boa qualidade Qual é o problema que eu posso ter? O problema é que vem bactéria, vem doença Tanta coisa mais que a vaca pode estar com mastite O que vai acontecer? Vai prejudicar a saúde dos seus filhos Não só dos filhos, dos adultos também que consumir esse leite Uma coisa que eu não quero para minha família Então eu não quero para ninguém Então é uma coisa que a gente vai procurar o melhor para todo mundo Para os consumidores nossos, o pessoal lá na frente Experiências inovadoras de inclusão escolar de estudantes com deficiência Podem ser premiadas pelo Ministério da Educação A ideia é valorizar atividades realizadas por gestores, educadores, professores e estudantes As inscrições vão até o dia 16 de março Serão selecionados 12 projetos, entre eles textos narrativos produzidos por estudantes de escolas públicas Será também concedida menção honrosa à experiência inclusiva de educação infantil Os detalhes estão no site do Ministério da Educação Superar as dificuldades da seca no semiárido brasileiro Sempre foi um desafio para o governo e para a população da região Para melhorar as condições de vida das 12 milhões de pessoas que vivem por lá O governo federal investe pesado no projeto de integração do Rio São Francisco Sol escaldante, terra dura e rachada O semiárido brasileiro geralmente enfrenta meses e meses sem uma gota de chuva O resultado da falta de água são açudes secos, pasto vazio e miséria para o povo que vive na região O governo federal trabalha para mudar esse cenário E levar até 2014 água a cerca de 12 milhões de habitantes do Nordeste As obras que vão drenar água para isso fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco Com outros rios regionais Com 2.830 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais Atravessa o estado da Bahia para fazer divisa ao norte com Pernambuco As obras iniciadas em 2007, sob supervisão do Ministério da Integração Nacional Promovem mudanças no curso do chamado Velho Chico Afinal do projeto estão previstas as construções de dois canais Que totalizam 700 quilômetros de extensão No último dia 8, a presidenta Dilma Rousseff visitou os textos leste e norte das obras Em Pernambuco e Ceará O Brasil precisa esse ano, não só porque esta obra em si é importante Mas porque nós sabemos que para o país crescer, para melhorar as condições de vida da população Tem certas obras que são estruturantes, são prioritárias Essa é uma obra estruturante e prioritária para o Nordeste Durante a visita, a presidenta Dilma Rousseff informou que o governo federal em 2011 Renegociou contratos com as empreiteiras responsáveis pelas obras Para adequar o projeto nos pontos necessários O objetivo é executar o cronograma já previsto e evitar atrasos Para isso, o governo vai acompanhar o andamento dos trabalhos via internet E reuniões presenciais dos canteiros das obras Nós não atrasamos pagamento, nós sempre pagamos, nós escutamos os pleitos Aqueles que nós consideramos que eram tecnicamente justificados, o ministro aceitou Fez um processo de renegociação que é quase uma reengenharia E a partir de agora nós queremos, nós vamos cobrar metas, resultados e resultados concretos O programa de aceleração do crescimento tem destinado às obras de integração do Rio São Francisco Cerca de 6 bilhões de reais O governo federal garante que o pagamento está em dia O projeto emprega hoje 3.900 trabalhadores E a cada método de obra avançado O empreendimento se consolida como proposta de desenvolvimento econômico social Para 390 pequenas, médias e grandes cidades dos semiários dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte A nossa perspectiva é de investir mais e crescer mais esse ano Então é fundamental não só a conclusão das obras e a geração do benefício ao final da obra para a população Como durante o processo de construção, você está gerando renda para a população Investimentos que demandam outros investimentos dos outros setores E dessa forma, aquecendo e desenvolvendo a economia brasileira E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite E a gente se vê amanhã até lá Outras informações a qualquer momento em nossa programação Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal E a gente se vê amanhã até lá